Música Senhoras e senhores, sejam muito bem vindos ao Marcas da História Hoje vou contar a história de uma marca russa chamada Maruzia Talvez vocês conheçam ela pela equipe de Fórmula 1 Team Maruzia Ela foi a primeira montadora russa a fazer um super carro no território russo A empresa Maruzia Motors foi fundada em 2007 pelo autor showman e piloto Nikolai Formenko E pelo empresário Enfim Strovski A empresa planejava fabricar carros esportivos com a marca Maruzia Um ano depois foi apresentado o primeiro carro Maruzia B1 Um pouco depois foi anunciado o lançamento da segunda versão do super carro B2 No verão de 2010 o conceito do crossover Maruzia F2 foi apresentado Mas nenhum desses carros entrou em produção em massa Sua história A montadora da mãe Rússia foi a primeira empresa na Rússia a fabricar carros esportivos Premium O fundador da Maruzia Motors, o apresentador e músico showman Nikolai Formenko Inicia a história de sua montadora em 2007 Quando Formenko anunciou a criação da Maruzia Motors LLC No mesmo ano em que foi lançada a produção do primeiro carro esportivo O ano depois a empresa mostra um protótipo com o mesmo nome Maruzia Que posteriormente entrou em série em duas versões e as primeiras apresentações ao vivo de seus carros Maruzia Nikolai Formenko o trouxe para o salão de automóvel de Frankfurt em 2010 Então as amostras de pré-produção dos modelos B1 e B2 foram apresentadas ao público em geral Características principal Carro esportivo Maruzia A empresa considerava a produção de carros com carrocerias intercambiáveis Em maio de 2010 No site Sviaz Spokom 2010 em Moscou Os motoristas viram um modelo conceitual Maruzia F2 Um SUV de sete lugares Confira na foto Nikolai Formenko acreditava que a Maruzia deveria primeiro conquistar o mercado externo Para depois atacar o segmento russo Os carros da Maruzia foram encomendados na Alemanha, Inglaterra, França A empresa russa da qual só se ouviu falar em 2007 recebeu encomendas para mais de 700 veículos várias vezes O Maruzia B1 e B2 foram exibidos em Silverstone, Inglaterra Com o auxílio da equipe Virgin Racing O test drive oficial da Maruzia teve lugar na França, no autódromo de Paul Ricard Antes das corridas de Mônaco A Maruzia Motors planejava abrir seus showrooms em Mônaco, Londres e mais tarde em Berlim e Stuttgart Foi planejado instalar motores como unidades de potência em Marus, Aliança, Renault e Nissan Além disso, a Maruzia poderia ser equipado com motores Crossworth britânicos Foi planejado o uso de uma máquina automática de seis bandas Ou um mecânico com o mesmo número de velocidades de uma transmissão nos carros Maruzia A suspensão esportiva pode aumentar automaticamente a distância ao solo em 7,5 cm para dirigir em estrada comum Mas os planos da empresa Maruzia não estavam destinados a se tornar realidade Tanto o B1 e o B2 nunca entraram em produção em série Enormes empréstimos multimilionários, obrigações de dívidas não cumpridas e atrasos nos salários de seus funcionários Forçaram a Maruzia Motors a perder falência em 2014 Problemas financeiros foram apontados como motivo oficial da liquidação da empresa Não acaba por aqui, a montadora também se envolveu com a Fórmula 1 Tudo se dá início em 2009 O então presidente da FIA Max Mosley Expressou o desejo de aumentar o número de equipes participantes da Fórmula 1 para 13 Não antes de dizer que acabou, foi anunciado um concurso entre os que pretendem levar 4 lugares Gratuitos Um dos vencedores da competição foi a equipe britânica Manor Grand Prix É claro que as performances na Fórmula 1 requerem muitos recursos Tanto técnicos quanto financeiros Mas o grande prêmio de Manor tinha um A's na manga Na forma do bilionário Richard Brazon e sua empresa Virgin Group Que se tornou o patrocinador geral do novo estábulo O acordo entre a equipe e a Virgin Group foi anunciado em dezembro de 2009 Com isso a equipe mudou seu nome para Virgin Racing E foi com esse nome que entrou na temporada de 2010 com os pilotos Timon Glock e Lucas de Gracie Daí você se pergunta, mas o que tem a ver a Maruza com eles? Bem, o fabricante russo de supercarros Maruza Motors se tornou um dos patrocinadores da equipe Virgin Racing Como resultado, o logotipo da Maruza foi exibido no cone do nariz Dos carros da Virgin Racing durante a temporada de 2010 No final de 2010 Richard Brazon ficou desiludido com o projeto Fórmula 1 A equipe não conseguiu mostrar resultados sérios Ela nem mesmo era uma das fortes elites do meio Embora fosse muito estranho para Brazon esperar qualquer desempenho sério da equipe de estreia No primeiro ano de atuações, assim o dono da Virgin Racing com tranquilidade vendeu o controle adicionário da equipe para Maruza Motors Ele não apareceu na Fórmula 1 desde então E aqui começou outra história A equipe de pilotos Timon Glock e Jérôme D Ambrosio realizou a temporada de 2011 com o nome de Maruza Virgin Racing Nikolai Formenko Garantiu que a equipe recebesse uma licença russa e se tornasse a segunda equipe russa na história na Fórmula 1 Havia muitas ambições A ideia não era ruim Mas como a prática tem mostrado desejo e planos por si só não são suficientes Para alcançar pelo menos algum sucesso na Fórmula 1 em meados de 2011 A equipe perdeu seu líder Depois disso a Maruza Virgin Racing acabou ficando sob a liderança do comproprietário da Maruza Motors Que atuou no estábulo como chefe do departamento técnico Nikolai Formenko Maruza Motors adquirida Nova base em Bram Berry e Pat Simons Foi contratado como diretor técnico da equipe Um acordo de colaboração com McLaren também foi assinado E uma mudança de nome está planejada no final da temporada No ano de 2012 a Maruza F1 Team começava a competir na Fórmula 1 Os pilotos são Timo Glock e Charles Peake Como convém a um iniciante que não tem um orçamento fabuloso no primeiro ano de existência A Maruza F1 Team enfrentou muitos problemas na natureza técnica As equipes não conseguiam terminar o novo carro de forma alguma Então sua aparição nos testes oficiais era constantemente adiada O carro novo não passou em um dos 18 testes de colisão obrigatórios da FIA E nunca apareceu para as sessões de testes de pré-temporada No final das contas a equipe teve que realmente jogar a temporada de 2012 no carro do ano passado Que seria a versão de 2011 O que não pode ter um efeito positivo nos resultados E o novo carro que a equipe aprimorou rapidamente durante a temporada Demonstrou constantemente baixa confiabilidade Durante uma das sessões de testes O pilota de testes Maria De Vilota ficou gravemente ferida O carro sob seu controle acelerou de repente e bateu em um caminhão de comando estacionado De Vilota sofreu graves ferimentos na cabeça e no rosto e perdeu o olho direito Até após a lesão ela nunca mais se recuperou E faleceu pouco mais de um ano depois, em outubro de 2013 E a temporada de 2012 terminou para Maruza F1 Team Com 11ª colocação na Copa dos Construtores Para estreante na F1 o resultado é bastante bom Mas as constantes dificuldades vividas pela equipe ao longo da temporada Deixaram os observadores muito alarmados Além disso, Bernie Eccleston recusou pagamentos financeiros A equipe do 11º colocado O que posteriormente atrasou a assinatura do acordo em 2013 Pat Simmons tornou-se oficialmente o CTO da Maruza F1 Team Desta vez o trabalho no carro progrediu com mais sucesso E foi apresentado em 5 de fevereiro na primavera do mesmo ano O grupo bancário Lloyd's Development Capital LDC Que concedeu um empréstimo de R$ 38,4 milhões à equipe em 2011 Vendeu sua participação na Maruza Motors no momento da retirada da LDC Do número de acionistas, a equipe devia 81,2 milhões de libras Mas apesar de tudo, a equipe continuou suas atuações E ainda sem apresentar resultados inteligíveis Pat Simmons conseguiu resistir a essa bagunça Por apenas metade da temporada E em julho mudou-se para a Williams Um substituto para ele, é claro, foi encontrado Mas isso não diminuiu os problemas A Maruza terminou a temporada em 2013 em décimo lugar Sem pontuar apenas, Caterhan estava abaixo dela Em 2014 a equipe decidiu mudar a fornecedor do motor Abandonando os serviços da Cosworth Mas precisamente essa decisão foi tomada em 2013 Em meados de 2013 foi assinado um acordo entre Maruza F1 Team e a Ferrari Para fornecimento de motores para a temporada de 2014 A equipe conseguiu manter a composição dos pilotos Contratou quase totalmente o pessoal técnico e de engenharia Parecia que agora a lista negra havia acabado Mas a temporada de 2014 ficou aquém das expectativas Porém neste ano a Maruza F1 Team ainda conseguiu somar os primeiros pontos Jules Bianchi conseguiu terminar em oitavo lugar no Grande Prêmio de Mônaco É verdade que devido no pênalti recebido posteriormente Ele acabou na nona colocação Mas isso também rendeu a equipe dois pontos na Copa dos Construtores No Grande Prêmio do Japão Bianchi sofreu um acidente Que acabou resultando em graves consequências para a saúde do piloto Como resultado a equipe perdeu um de seus pilotos E o primeiro grande prêmio da Rússia para o qual Formeco e Maruza vêm Todos esses anos a equipe colocou apenas um carro Max Schulton Em homenagem a Bianchi Os mecânicos prepararam seu carro para a corrida E durante todo o fim de semana ele ficou nos pits em alerta máximo No início de 2015 Jules Bianchi ainda estava em estado grave Nunca recuperando a consequência Enquanto isso os assuntos financeiros da equipe Maruza F1 Estavam piorando cada vez mais Em abril de 2014 Nicolai Formenco deixou oficialmente a equipe Embora há muito tempo não aparecia nas boxes da equipe Do Gov foi se tornando cada vez mais E não foi possível encontrar patrocinadores Por falta de resultados No final de outubro Maruza anunciou a introdução de gestão externa Tendo efetivamente declarado sua falência em 7 de novembro de 2014 Foi anunciado o encerramento das atividades da equipe E a demissão de todos os colaboradores A Maruza hoje já não existe mais Em 2014 a Maruza Motors declarou falência Mas o que causou sua crise Os ativos da Maruza F1 Team foram colocados em leilão A fim de alguma forma pagar as dívidas nos credores As dívidas foram impressionantes A equipe devia um total de 31,4 milhões de libras A lista de credores inclui mais de 200 organizações Incluindo Lloyd's, Development, Capital, Ferrari, McLaren, Pirelli, Britain's Tax Service Os motoristas Max Clilton e Timo Glock Os ativos da equipe são estimados em apenas 6,3 milhões de libras E de acordo com especialistas não mais de 2,2 milhões Podem ser resgatados por eles Parte da dívida pode ser quitada com o prêmio em 9º lugar na Copa dos Construtores E isso lhe permitiria receber 40 milhões Mas para receber o prêmio em dinheiro A equipe precisa ir para o início da temporada de 2015 E para ir para o início você precisa arrecadar um orçamento De pelo menos 65 milhões de libras Houve também uma entrevista Tempos depois com um dos funcionários da montadora Ele disse O problema é que Formenco se cercou de pessoas incapazes de dizer não a ele Portanto muitos funcionários incompetentes Isso matou a empresa Compramos equipamentos chineses a preços alemães Que são de melhor qualidade Então descobrimos que as requisições não estavam funcionando Compramos peças de reposição na Inglaterra e na Itália Com muito dinheiro Mas essas peças não eram necessárias Nicolai continuou dando entrevistas Representando o carro no exterior E em março de 2012 Apresentou o primeiro carro de produção Maruze B1 Ao apresentador de TV E periodicamente encantava o público com novidades De vez em quando a mídia recebia informações sobre a apresentação no Reino Unido A organização da produção Na Finlândia 500 encomendas coletadas do Maruze O carro esportivo B2 atualizado Colocando em teste Enquanto isso Em algum lugar Nas profundezas da empresa Designs e construtores realmente trabalharam Nos F2 e F1 SUVs No sedã Comterge No futurístico carro elétrico E1 Nada desses Desses planos Se concretizou Maruze F2 Apareceu em um dos Das exposições B1 permaneceu em um modelo De espuma De tamanho real O projeto E1 Apenas chegou A modelos 3D Quanto ao cortejo A organização do concurso de design E as fotos espiãs Publicadas do sedã Agora são Percebidas como Nada mais do que Um recheio de informações De relações públicas Em geral Houve muito mais RP Na história De Maruze Do que progresso real Muito triste Não é mesmo Turma Bem A Maruze F1 Se afundou em dívidas E não pôde fazer mais nada A montadora russa Tinha muitos projetos Mas uma mal administração Não permitiu ela Estar até hoje Produzindo veículos incríveis E apresentando A grande mãe Rússia Eu me lembro Que eu Eu conheci um dos Seus carros O B2 No jogo Need for Speed Rivals Onde tinha o modelo Como carro de polícia Chegamos ao fim De mais uma história Eu agradeço a todos E até o próximo vídeo O B2 A grande mãe Rússia De mais uma história A grande mãe Rússia Legenda Adriana Zanotto